Ok, ok Aqui eu tenho uma chaveta Que eu não vou dar pra nada Uhum, uhum Ela tá vindo pra cá, impressão minha Tô ouvindo os passos dela muito próximos Eu também Ela tá te estranhando na porta Ela foi lá pra fora, guys Gente, tem uma porta ali O controle remoto Nooo Eu não sei onde tá o controle remoto Gente, onde eu deixei o controle remoto? Eu não lembro Onde eu deixei o controle remoto? O livro Da velha coroca lá Gente, eu não lembro onde eu deixei o controle remoto Caralho, que merda, cara Pela primeira vez eu achei alguma coisa Burro Aqui não tem nada, né? Eu não sei se eu ia estar aqui Controle remoto, cara Onde que eu deixei o controle remoto? Gente, eu não lembro onde eu deixei o controle remoto Senhora, querida A senhora tá aqui? Ou não? Bom que o periquito... Ah, ele voltou pro lugar Ok A porta aqui está fechada Precisa do martelo que até agora eu não achei Vou abrir aqui E vou ter fé de que eu vou conseguir chegar lá em cima Tem aqui, né? Aqui não tem nada, né? Só tem suros de merda É só Abre aqui rapidinho Pra mim fazer um favorzinho Periquito Ai, filha da puta É que isso? Foda-se Foda-se A velha só caiu A velha só caiu Meu Deus, a velha só caiu Eu levei um susto do cacete Nossa, que susto Gente, o que que eu fiz com o controle remoto? Não sei E aí? A senhora não faz nada? O que que a senhora fez? A senhora não fez nada? Poxa, a senhora Achei que você ia me ajudar, senhora Gente, eu não sei onde está o controle remoto, gente Gente, tem que ir pra lá ainda, ó Tem coisa lá E eu não sei Eu sei que se eu pisar aqui eu caio Eu não sei se eu devo arriscar a pisar aqui Será que eu devo? Eu acho que eu devo Foda-se Eu pisei Foda-se Essa velha arrombada que se foda De que adianta eu te derrubar daquilo lá Se eu não tenho talba? Vamos por lá Gente, acho que ela está vindo pra cá Tá, eu derrubei lá E não serviu de nada Eu achei que eu perdi uma vida Mas eu não perco, não Eu não sei o que fazer Ai, é mentira que ela me vê É mentira que ela me vê É mentira Oi, Ted Tudo bom? Como que ela te prendeu aqui dentro, cara? Como que ela te prendeu aqui dentro Se ela mesmo não consegue entrar aqui dentro? Não faz sentido, irmão Ela foi pra lá Gente, eu não lembro onde está o controle remoto Pega aqui uma parte da arma Eu não lembro onde ficou o controle remoto Nossa, vai tomar no cu Tá, ali tem uma válvula Deixa eu ficar bem aqui no cantinho Que é que ela não me vê O que eu fiz com o controle remoto É a grande questão O controle remoto abre a porta Gente, eu não lembro o que eu fiz com o controle remoto Gente, eu não lembro o que eu fiz com o controle remoto Gente Não funcionou Não funcionou Ok, eu não sei Eu não sei onde está o controle remoto Eu não lembro o que eu fiz, gente Com ele Eu não lembro em que parte eu deixei Olha só a merda aí Cai toda a hora também Vai tomar no meio do cu Eu não sei, gente Eu não sei Eu não sei onde ele foi parar Era tudo que eu queria Eu achei sete milhões de vezes aquele controle remoto E eu nunca consegui usar ele pra nada Agora que eu quero ele de verdade Ele não existe Eu não sei onde ele está O que eu faço com esse código? Eu preciso de código pra alguma coisa de verdade? Controle remoto? Where are you? Ele está aqui? Não Ele não está, gente Ele não está do lado de fora, né? Ele nunca esteve Eu não consigo me lembrar Ai, mano, como eu dei esse jogo Em que sala eu deixei o maldito do controle remoto? Foi aqui Foi aqui que eu larguei o meu lindo controle remoto Não foi aqui, né? Eu larguei a parte da arma lá em cima E agora eu não tenho mais a parte da arma Ok Isso são passos dela Gente, não é onde eu larguei o controle remoto Impossível 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 O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Essa senhora é muito louca Não Isso que eu acabei de exponenciar é impossível Eu nunca vi isso na minha vida 20 anos de vida Eu nunca vi isso acontecer Ela subiu Eu espero que ela tenha subido Eu não sei onde eu deixei o controle remoto, gente Foi aqui Foi aqui Foi aqui Não foi aqui, gente Tem essa merda aqui Que eu não sei pra que serve as outras coisas Ela está vindo pra cá Ela está muito vindo pra cá Tipo, muito mesmo, assim Ela desceu lá embaixo? Eu acho que sim Gente, Deus me abençoa Eu só quero o meu controle remoto Gente, eu não sei o que eu fiz com ele Controle remoto Onde está você? Porra Gente, onde eu larguei o controle? Controle remoto Ela está vindo pra cá? Yes Ah, mentira Nunca fez isso Nunca fez isso Ah, a parte da minha arma Ai, filha da Que susto da desgrama Gente, eu já andei a casa inteira E eu não achei o controle remoto Eu não sei onde ele está mais Eu perdi ele de vista Controle remoto? Eu não sei Eu não sei Eu não lembro de onde eu joguei ele, cara Eu joguei ele aqui Gente, eu peguei uma chave É uma chave diferente Eu nunca vi essa chave É daqui? Não é daqui Será que é do carro? É da uma chave mel... Não, é uma chave amarela, né? Não é meio laranja, não Falar que é uma chave meio laranja Mas é uma chave meio amarela Será que ela é do carro? Não custa testar, né? É verdade Não Não é do carro É daqui Não Não é daqui Eu não sei onde essa chave é Eu não sei o que faz com essa chave Será que essa chave é da porta da casa? Essa chave é da porta da casa? Não Tem mais alguma coisa aqui fora Que eu não olhei Ela está muito perto daqui, eu acho Ou ela está aqui Tipo assim, muito Ela está abrindo a porta Gente, eu não achei mais o controle remoto Eu não sei o que eu fiz com o controle remoto Eu não sei, gente Eu não sei onde está o controle remoto Eu perdi A coisa mais importante do jogo Nesse momento Que era a única coisa que ia abrir uma porta pra mim E eu perdi Eu já estou com sono Eu já estou com sono Porque em todo lugar que eu vou Eu nunca acho nada Quer dizer, eu fiz um mínimo de progresso dessa vez agora O que eu faço com essa água? Olha o tanto de coisa que eu tenho pra fazer Tem aquela melancia Que eu já não achei mais Não sei mais o que eu faço com aquela melancia Obrigado Nunca mais vi Aquela melancia, tá? Não sei o que faz Não sei onde eu quebro Não sei se eu tenho que... Não Não pode mexer Não pode mexer É impossível É impossível Ela não viu A porta está fechada Gente, eu não quero mais jogar Depois da quinta noite Se eu não fechar Não acontecer mais nada Eu vou jogar do jogo Tá Acho que tem muitos jogos mais felizes pra gente jogar por aí Poda-se Sua velha do caralho Gente, eu tenho essa chave Ai, eu derrubei todos os quadros Olha que legal Tem um armário ali em cima que eu nunca tinha visto Não sei o que fazer mais Não sei o que fazer mais Não sei o que fazer mais Eu perdi o meu controle remoto Que era a única coisa que me importava Era o meu controle remoto Agora eu não tenho nada Isso é uma alavanca? Não Parece, né? Olhando o level design desse jogo Super seria uma alavanca Ah, mano Eu não vou mais Chega Não sei onde tá mais o meu controle remoto Não Tá mais Eu não estou suportando mais Eu não sei onde ele foi parar A pior cagada que eu fiz foi perder esse controle remoto Que era a única coisa que eu precisava pra abrir Aquela porta lá embaixo E agora eu não sei onde ele tá Se eu dar de cara com ela de novo Eu me mato P*** Sai, liguei Sai Você é muito chata Você é muito chata Só ver a Zé Ruela Gente, eu realmente perdi o controle Eu não sei onde tá Eu não sei onde tá Eu não sei onde eu joguei Eu não lembro de eu larguei Periqueta, você viu meu controle remoto? Eu ia te dar comida, seu Zé Ruela Seu bosta Ei, aquela chave é daqui, será? Não, né? Tem que atirar ali dentro Agora que eu lembrei Foda-se Eu vou tirar aqui, ó Gente, a comida do periquito sumiu Gente, a comida do periquito sumiu Ela tá aqui Vou jogar aqui, ó Não dá Ah, ela tá se trancando a porta Total Ela acha que é do lado de fora Ela acha que é do lado de fora Que burrinha Gente, meu controle remoto não tá aqui Meu controle remoto tá aqui Não Por que ele tá aqui? Olha, gente Acho que eu tô a parte da arma Ok Tem uma chave que não serve de nada Porque aparentemente eu não sei o que ela abre Foda-se 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 Eu vou por aqui Ela tá vindo cá pra baixo Eu não sei se isso aqui é de esconder mesmo Eu só tô escondida Eu nem sei se é de esconder Ok Gente, é uma trap no ar Ela botou Ela botou uma trap no ar Essa velha quebra as leis da física Foda-se 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 Peguei Peguei Vamos por aqui Yes Eu consigo dar um balaço Acho que agora eu consigo ir lá no meu lugar, né Eu só tenho que lembrar onde é que ele fica Yes 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 Aqui Olha só Observem Foda-se Fez um barulho gigantesco E ela vai vir É óbvio que ela vai vir Eu vou esperar, né Não sou boa Eu vou até me afastar, né Impossível 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 Humanamente impossível Essa velha é uma X-Men Ui, meu cacete Martelo Foda-se Gente, o que é isso aqui? É pra ela isso aqui? Tá bem longe dessa porta, né Porque ela me vê Já que ela tem olhos incríveis A senhora já se foi Ah, não 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 Impossível 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 Foda-se, foda-se Foda-se, foda-se, eu entrei Carne Pra que que é essa carne? Eu peguei uma tauba, gente Essa tauba é pra pôr lá em cima, ok? Eu só não sei aonde que ela foi Gente Gente, não Eu não acredito que eu vou perder assim Eu não acredito que eu vou perder assim Se eu passar por aqui, ela me mata, né? Se eu passar por aqui, ela me mata, né? Oh, meu Deus do céu Eu achei que eu tinha perdido Ela ia ficar ali pra sempre E eu nunca mais ia conseguir sair daqui A gente tem um bife aqui, mas eu não sei porque serve Eu vou por essa tauba lá em cima, que foi o lugar que eu não fui ainda Eu tenho que ir lá pra cima Eu vou me esconder primeiro, tá? Só por precaução Agora eu tô tensa de verdade, eu até parei de falar Eu só quero que essa tauba sirva aqui Eu só quero que essa tauba sirva A tauba serve Glória a Deus Tá trancada Tem uma cadeira ali Gente, eu me fudi Gente, eu me fudi Gente, eu me fudi Gente, eu precisava do Marcelo Gente, eu me fudi Eu caí na trap dela Eu caí na trap dela Não 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 Gente, eu me prendi Eu não sei Eu não sei Ela não me vê aqui dentro Qual que é o problema dela? Entendi Mas ela tá voltando Nossa, calma Muito momento assim de silêncio Que é o momento de aprendizagem Meu cérebro está explodindo Eu nunca vi isso antes Por que essa câmera? Por que eu tenho que quebrar a câmera? Gente, o martelo ficou lá na peida, véi Nossa, o Marcelo ficou lá na casa do cara Se eu abrir aqui, eu acho que fodeu Foda-se Eu vou atrás do Marcelo Gente, onde eu deixei o Marcelo? Gente, eu não lembro onde tá o Marcelo Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui o Marcelo, caralho Pra que serve esse pedaço de pau? Meu Deus Fiz, fiz coisa E não fiz nada Por que mais eu preciso desse Marcelo? Ah, naquela porta lá em cima, né? Mas eu acho que não dá em nada Aquela porta, pra falar bem a verdade Se ela estiver aqui em cima Fodeu Oxe, mas era aqui que eu precisava do Marcelo E ela já quebrou? Será? Ué? Ué? Mas gente, já tá quebrado Gente, essa velha Ela sofre de muitos problemas Eita porra Já tá quebrado Eu precisava do martelo pra bater aqui Ele já tá quebrado Eu só preciso do martelo pra bater na câmera agora Ela tá vindo Essa velha quebra todos os limites da física Eu peguei uma chave bosta À toa Porque eu não sei pra que que serve aquela merda Aquela chave Eu não sei o que que ela abre Eu não vi cadeado amarelo nenhum Nossa, ela vai dar toda a volta ali, cara Ah não Ah não Vai logo Minha querida linda Do meu coração Aí Dá uma esperadinha, né? Esconde Espera ela passar Aí eu vou lá e quebro aquela câmera Não sei pra que serve quebrar a câmera E eu nunca mais achei o controle remoto Eu não sei onde é que ele foi parar Era uma porta que eu precisava abrir Ela tá com um bagulho aqui do lado Essa velha é foda Pelo menos ela não passa por essa tauba Se ela passar por essa tauba Vai ser mais preocupante Mas ela não passa Então eu fico mais tranquila, né? Eu vou só esperar ela ir pra lá No tempo dela, né? Aí Espera ela dar uma descida, né? Ela está de zoeira 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 Olha lá Olha lá Olha lá Essa mulher é louca Essa mulher é 100% louca Ok Ela tá voltando? Não, né? Mas parece que ela tá muito perto Essa senhora Vem cá pro canto Aí Pelo nosso cantinho Passa pra cá Passa aqui Não sei pra que eu fiz isso Não me adiantou de nada Não me serviu de nada Calma aí Sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou pegar esse martelo E vou jogar lá embaixo Ah, eu acho que ela vai lá pra baixo Ela foi, não foi? Eu posso fazer alguma coisa aqui Yes Ai, meu Deus Foda-se Ela está ali embaixo Gente, o que eu abro com isso aqui, velho? Ah, não Ah, não Agora eu peguei um bagulho que não sei pra que serve Gente, ela travou aqui Será? Será? Graças a Deus Será que eu buguei esse jogo? Será que eu buguei esse jogo? Não Infelizmente, não Esse jogo é muito bem feito Pra mim ter bugado ele Agora eu peguei um bagulho Que eu não sei pra que serve Eu não sei Não sei mais Foda-se Quebrei uma perna Ah, velho Sempre cai alguma coisa aqui, mano Que isso, cara? Que casa é essa? Que toda vez cai 5 milhões de coisas Para de prender prato na parede, velho Quem é que prende prato na parede? Eu já estou com uma chave Que eu não sei pra que serve Ela subiu lá pra cima Tá, temos umas balas aqui O que a gente tem nessa TV? Nada, né? Ok O que eu faço com isso aqui, gente? Que eu peguei Dá pra usar aqui? Não Eu não quero mais Eu quero que ela me mate Porque eu não consigo mais Eu não estou aguentando mais Achei minha arma, pelo menos Olha! Oi Fez barulho, né? Será que ela congela naquele negócio que eu toquei ali? Onde ela colocou o bagulho? Eu consigo me esconder aqui embaixo? Não Ah, gente, chega Eu cansei Como meu último ato Eu vou meter uma bala na cara dessa velha A última coisa que eu vou fazer Eu juro por tudo que é mais sagrado Essa vai ser a minha melhor Ficadice A última coisa que eu quero fazer É meter uma bala na cara dessa velha A última coisa que eu quero fazer Toma, Nilba Nossa Levou uma Levou uma muito forte Levou uma muito forte Levou a mais forte da vida dela Eu acho que ela nunca levou nada tão forte assim na vida dela Ok Nada Eu tenho tempo pra olhar as coisas E em lugar nenhum tem nada Gente, eu precisava achar meu controle remoto, cara Era a última coisa que me faltava, cara E eu perdi E eu perdi Não Só precisava achar meu controle remoto, irmão Eu nunca mais vi, cara O bagulho desapareceu do mapa Vou dar mais um balaço na cara dessa velha Vai ser só uma só Venha, linda Venha 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 Ela tá vindo muito Toma Levou uma pra ficar esperta Onde mais eu tinha bala? Que eu vi bala em um monte de lugar nesse jogo Aqui em cima, né? Tem um monte de bala aqui, ó Mais uma Olha, uma chave Spider key Spider key Oxi O que é isso aqui, meu irmão? Gente Gente Gente, eu tenho a sensação de que eu vou morrer Gente, tem uma aranha ali Eu vou morrer Foda-se Eu não tenho mais nada a perder mesmo Foda-se Gente, o que que é? Nem foda-se Nem foda-se Não, não Foda-se Eu entrei num labirinto Com uma aranha gigante Mano, esse jogo é gigante Esse jogo é gigantesco Não dá Não dá Esse jogo é gigantesco Eu nunca vou terminar esse jogo Não é possível Não é possível Quando eu penso que esse jogo tá acabando Ele tá começando Gente, o que é aquilo? Mano, o que que é isso, velho? O que que é isso? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Alguém me explica Que porra é essa? Foda-se Foda-se Senhora, eu só queria fechar esse jogo A senhora me entende? Eu não consigo mais Eu precisava da minha arma Pra me meter um balaço nisso Ai Eu não estou suportando mais Que bicho é esse? Foda-se Eu não ligo se eu morrer mais Foda-se Foda-se Ok Ok Tchau 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 Ok 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 Mas safe Eu não tenho nada a comentar Eu não tenho nada a comentar Porque é impossível Vocês viram o lugar que eu tava? Como que essa velha ia me buscar lá? Essa velha nunca ia conseguir me pegar onde eu tava Tipo, pra ela me trazer de... Não sei Eu não sei Como que ela me pegou lá? Não tem como ela ter me pegado lá Cara, vocês viram o lugar que eu fui? É impossível Ela ter ido até lá me pegar E segundo Pra que que você vai fazer Um bagulho com uma chave E um bagulho com um explosivo Esse jogo é ridículo Esse jogo é o pior jogo da minha vida Eu nunca mais vou abrir esse jogo da minha vida, tá bom? Eu abri uma e achei uma chave E o outro simplesmente Explodiu O outro bagulho simplesmente Explodiu Ah não Fodos